Olá, espero que todos estejam bem. Me chamo Jelson Marques Martins e, juntamente com José Guilherme, Dayane, Lucas, Carlos Eduardo, Gislein e o professor orientador Carlos Alberto Serra Júnior, nós iremos apresentar o trabalho Ensino de Química Verde no Simpósio Brasileiro de Educação Química, uma revisão da literatura. A Química Verde tem a finalidade de reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde humana. O Ensino de Química Verde é uma área interdisciplinar e, com o avanço do interesse do tema Química Verde por apresentar formas de se alcançar um futuro mais sustentável, o Ensino de Química Verde também passou a ser mais difundido. Com esse contexto, o objetivo é realizar uma revisão sistemática da literatura para analisar o avanço do ensino de Química Verde no Simpec. Para o percurso metodológico, essa pesquisa é de caráter quantitativo, exploratório e bibliográfico. A figura 1 são apresentadas as etapas desta revisão. No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa nos anais do Simpec, utilizando os descritores Química Verde e Verde. Onde foram selecionados 33 trabalhos. Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos, do resumo e das palavras-chave desses trabalhos, onde foram excluídos dois trabalhos. Em seguida, foi realizada uma nova filtragem onde selecionou artigos que falavam sobre exclusivamente o Ensino de Química Verde, onde foi excluído um trabalho. Ao todo, foram selecionados 30 trabalhos para essa revisão sistemática da literatura. Resultados de discussão. Devido ao tempo, não será possível apresentar todos os resultados gerados desta revisão da literatura. Como, por exemplo, as instituições de ensino que mais publicaram e as nuvens de palavras com os termos mais utilizados nos títulos dos trabalhos. Mais, vocês podem conferir esses e outros resultados nos anais do Simpec. Um desses resultados obtidos desta revisão pode ser visto na figura 2, onde é apresentada a distribuição de trabalhos publicados sobre o Ensino de Química Verde por edição do Simpec. Como pode ser visto na figura, a 11ª edição do Simpec representa 30% dos trabalhos publicados sobre o Ensino de Química Verde. A 12ª edição representa 26,7% dessas publicações sobre o Ensino de Química Verde. Somando-se, as duas representam mais de 50% dos trabalhos sobre o Ensino de Química Verde do Simpec. Conclui-se que esta pesquisa foi importante para compreender como o Ensino de Química Verde vem sendo trabalhado ao longo das edições do Simpec e como a Química Verde no Brasil vem se destacando principalmente na área do Ensino, impulsionada pelas práticas sustentáveis e a necessidade crescente de ensino. Por fim, agradecemos a comissão organizadora do Simpec, a FAPESC pela minha bolsa de estudante pesquisador, ao Instituto Federal da Paraíba, onde sou estudante de Química, e ao Green Make Lab, grupo de pesquisa sobre Química Verde, no qual faço parte. Se vocês quiserem saber mais sobre este trabalho e outros que desenvolvemos, vocês podem acessar o QR Code que aparece na tela e que vocês serão direcionados para o nosso Instagram.